José Matheus está na oitava série desta escola pública da Zona Leste de São Paulo. Em 2012, criou um grupo de reforço escolar para os colegas, com o objetivo de estudar para as provas de final de ano e para os vestibulares das escolas técnicas. Era ele quem criava os exercícios de reforço e os corrigia, com a supervisão de um professor. Eu pensei assim, eu posso estar indo bem, mas pode ter alguém que não vai tão bem assim, né? E eu posso ajudar ela a progredir. Fazendo isso, eu só fiz a minha parte como pessoa em ajudar os outros. Dentre os colegas que fizeram as provas, a maioria foi bem. Me sinto realizada. Caroline e seus amigos criaram um projeto social com oficinas para jovens de outros bairros da Zona Leste, onde moram. Como na periferia é um lugar que a informação não chega, ou as pessoas não querem receber ela. A gente achou esse projeto uma maneira de buscar outros meios comunicativos que não sejam o que tem mais audiência. Então a gente discutiu um pouco sobre o papel do negro na mídia, da mulher na mídia. Os jovens que estão na periferia estão se organizando localmente. Estão percebendo o quanto que tem de potência cultural, artística, nas próprias comunidades. Existem vários grupos que já estão muito estruturados e que se organizam para lutar pelos seus direitos e realizar ações em todas as áreas. O intuito de potencializar a vontade dos jovens de fazer a diferença deu origem a um projeto social que capacita este público para desenvolverem seus projetos. Caroline participou da formação. Nossa oficina foi realmente como fazer uma oficina. Como estruturar, como lidar com o público. E isso foi muito importante. O projeto foi criado por uma companhia de gás em parceria com uma ONG que atua na zona oeste de São Paulo. Além das atividades junto aos jovens, o programa também criou um manual para orientar os professores sobre como lidar com o protagonismo de seus alunos. Fernando participou da formação. Às vezes, na escola, a gente acaba observando o aluno só como aluno e não percebendo que ele tem outras possibilidades, outros talentos, outras habilidades. A relação com o aluno melhorou. Porque o aluno se sentiu com a possibilidade de diálogo fora da parte conteudística. Com chance dele criar alguma coisa também. Então, essa possibilidade de criação para o jovem é interessante. E é necessária. É uma formação para a vida. Quando o professor está atuando com o seu aluno, dificilmente ele consegue sair um pouco da própria sala de aula e da questão curricular. Então, quando tem um jovem que traz uma outra ideia, que foge um pouco do universo, ele fica um pouco perdido. Como trabalhar em grupo, ele com seus alunos, os seus alunos com outros jovens ali. A questão da horizontalidade, que é uma relação que muitas vezes dentro da escola não é tão afirmada. Para que esse professor começasse com essas mudanças de relações mesmo.